É isso daí, é isso daí, Vemax, bichinha estava abandonada, coitadinha, infelizmente deixei ela algum tempo parada, porque eu estava com a BM com 800, então acabei usando mais, vamos ver se ela está bala. Fugador, 1993, Vemax, uma esquentadinha na bicha, é isso aí, vamos conversando aí, gostaria até de alertar o pessoal que aconteceu aí comigo, na verdade, da Lincoln 5, não prejudicou assim, nem financeiramente, nem pessoalmente, mas é bom o pessoal saber, bom, eu tinha uma efeição 3GS, 2012, no final do ano, e infelizmente numa viagem aí, onde fez Cristina, Argentina, Peru, eu tive um acidente, um encontro com meu pai, com um amigo nosso, eles se espreiaram na minha frente, não passaram nas roupas de um amigo que tinha aberto o baú na frente, e deu um strike caprichado lá, eu acertei a prazer do amigo meu pai, passei por ele, acertei meu pai, mas, para vocês terem ideia do acidente, ninguém nem caiu, nem se machucou, então, nada muito sério, tá? Quebrou a lateral, carenagem lateral, o paralelinha fica em cima da roda, arrancou uma pinça de freio, mas, em si mesmo, nada exagerado, visualmente, até aí, sem problema, graças a Deus, seguro, que hoje é fundamental, impossível, não ser seguro no Brasil, e mandamos para a BMW. Chegando na BMW, toda aquela demora, aquele trauma, para se conseguir uma agilidade, são rápidos, embora é mais problema do porto seguro mesmo, que ele analisar o caso direitinho, e, depois de dois meses, mais ou menos, eles me ligaram. Parou, Alex, sua moto, provavelmente vamos querer dar PT nela, sei lá, mas como assim, cara? Dar PT na minha moto, foi uma coisa tão pequena, Nada demais aconteceu, não foi uma puta porrada, né? E, eu, pô, falei, pô, gente, pra mim, é a melhor coisa do mundo, né? Dar PT na moto, falou, já comprei ela a zero, depois de dois meses de viagem, a gente estava com oito mil quilômetros, quase nove, e, pra mim, foi a melhor coisa do mundo, terem dado PT. Mas, a grande questão é a seguinte, é um absurdo, eles alegaram que o quadro tinha entortado, só que, meu, eu andei dois mil quilômetros, com um quadro torto, com uma moto com vinte e quatro mil reais pra conserto, isso é impossível, literalmente impossível. E o pessoal foi listando pra mim peça, radiador que estava levemente amassado, eles queriam trocar, entre outras coisas que são um absurdo, tá? o quadro, que deve ser uma futuro, não chega a detalhar o valor, e o futuro desse todo, vai. A porta de seguro deu PT na minha moto, já levaram, já me pagaram, dei muita sorte, porque a moto estava dentro dos três meses de moto zero, recebi o valor integral, e, por opção, preferi não comprar outra, agora, e ficar com a VMAX, sempre eu tinha ela, coitadinha, tá uma parada, tanto que a primeira vez que eu libi, foi semana passada, ela tava ruim, o carburador, porque tava tudo entupido, gasolina velha, e agora tá melhor, mesmo assim, eu tenho que dar uma reguladinha na lenta dela, e é isso, puta moto, agradável, uma torque do caralho, pouca estabilidade, ela tem de pouca estabilidade, e ela tem a aceleração, e não tem de freio, isso é complicado, mas é uma moto de caralho, e ainda mais, que ela é uma herança, digamos assim, do meu pai, uma lembrança, era dele desde zero, passou pro meu irmão, mais velho, meu irmão já é meio animal, fez ela nitro, não satisfez, colocou a turbina, mas ela ficou muito forte, pra vocês terem ideia, o mecânico que montou, instala a turbina, afinou, deixou ela apala, e falou, pô, vou testar a moto, pegou a moto, foi na marginal, lá na raia da USP, então vocês imaginam, o que o nosso amigo fez, o gicle do nitro, era aqui, liga e desliga, e o acionamento no final, do acelerador, o cara pegou, ligou o gicle do nitro, colocou no, no ponto de torque da turbina, encheu a turbina, e, deu a mão, olha isso em marcha lenta, que beleza, e deu, deu a mão, né, deu o pé no carro, quando ele, deu a mão, esta porra, como natural, uma turbina cheia, empurrando, e o nitro empurrando, mais sei lá, quantos cavalos, ela deu uma distracionada, tão forte, que ele caiu, e, deu uma bela, zoadinha na moto, mas aí, o cara, arrumou, consertou, então, o ponto disso aqui, é para vocês entenderem, tá, ela está até, deixa ver se dá para ver, aqui, tinha até os, os bicos ainda, colocados nela, do nitro, é, não dá para ver, aquela capa, a tampa, então, meu irmão fez, deixou a turbonitro, por um tempo, não aguentou, tirou a turbina, manteve só o nitro, aí, achou um desperdício, porque andava pouco, tirou o nitro, deixou ela zerada, e, ela voltou para o meu pai, nisso, o meu pai, demonstrou uma vontade, muito grande, de pegar uma moto, antiga dele, e dar uma, para cada filho, tinha em três homens, então, ele foi por ordem de idade, tá, meu irmão mais velho, pegou uma CBX 1100, se eu não me engano, que era dele, quando ele era mais novo, meu irmão do meio, pegou uma CB 750, que era dele, antigona também, e eu herdei a VMAX, que é óbvio, e invendável, né, é uma moto maravilhosa, uma moto histórica, que tem que guardar para sempre, manter impecável, é uma coisa que eu, infelizmente, não tenho tido tempo para fazer, mas, agora eu vou dar um talento na bicha, deixar ela, filé, e vamos fazer uns rolezinhos, por aí, com ela, até, eu chamar a minha, BM 1000RR, a forte, para suprir, a vontade que eu tenho, desde que me roubaram a R1, de pegar uma Speed de novo, passar nervoso no farol, ficar desesperado, mas, quando abre uma reta, o prazer é muito maior, que qualquer outra coisa, isso aí galera, falou, tudo de bom para vocês, que tiverem dúvidas sobre BM, o que for, o preju, que eu acabei, não tomando, mas poderia ter tomado, e qualquer um de vocês, pode tomar, só, mandar aí, um salve, aí, perguntar o que for necessário, falou, aí, eu vou fazer o ponto,